Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Maqueiro agride jogador do Atlético Minas Gerais, e é expulso em Pelotas um dos porta-aviões do Brasil de Pelotas, foi expulso no empate em 1 a 1 com o Atlético Minas Gerais nesta quarta-feira, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Funcionário do Chavante agarrou o atacante Pavon do Galo durante atendimento médico no jogo no estádio Bento Freitas em Pelotas Rio Grande do Sul, o atleta alvinegro reclamou com os árbitros que acabaram dispensando os dirigentes brasileiros, o Atlético perdeu o jogo por 1 a 0 porém com um belo gol de empate de voleio, o argentino não só garantiu a classificação alvinegra para nas oitavas de final, mas também uma premiação de 2,1 milhões de reais.